E aí pessoal, estamos no Projeto da Vivo, agora vamos viajar um pouco aqui na trilha da Sala Solar. Vamos? Vamos! Oi, eu sou o Ivan, tenho 14 anos, sou da Sala Solar. Eu gosto da casezinha porque a casezinha é tudo, tem esporte, lazer, tem atividades. Tem tudo. Meu nome é André, sou do Cabrinho do Espaço Solar, estou aqui na casa há 14 anos. O Espaço Solar é o espaço que agrega as crianças, na verdade não são crianças, são adolescentes de 13 a 14 anos, onde estão começando a se preparar para o mercado de trabalho, para profissionalizar. Então aqui eles fazem oficinas de formação, de identidade, descoberto de identidade, e é onde eles têm autonomia para fazer as escolhas. Meu nome é Anderson, sou da Sala Solar, tenho 14 anos. E eu vim para a casezinha para não ficar jogados na rua, viver meus amigos, conhecer pessoas novas, e também a sua partilha. Minha Sala**** É legalista.